Olá amigos da TV, o Impacto, estamos aqui, como sempre, né, tenho dito nos últimos dias, cumprindo a nossa quarentena, mas também cumprindo o nosso papel de levar a informação para você. Esse é o objetivo, né, a função da TV, o Impacto, o jornal, o Impacto, enfim. E, neste momento, não se pode fugir ao assunto que toma conta dos noticiários, né, e do dia a dia das pessoas, que é a questão da pandemia e que tem, naturalmente, modificado o comportamento, a vida de todo cidadão. E, hoje, por exemplo, nós que ouvimos o presidente do Cinde Lojas, Alberto Oliveira, numa entrevista que ele concedeu aqui, ele fala sobre essa situação, né, a influência da pandemia na atividade comercial de Santarém, que é um grande pilar que, naturalmente, cria centenas de empregos para os nossos irmãos. Então, eu quis também, nosso querido editor, Rafael, ouvir o presidente da Associação Comercial, Roberto Branco, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, que também, com certeza, tem a sua opinião e as informações acerca de como a categoria está sendo atingida e como ela vem fazendo para sobreviver esse momento tão difícil. Então, eu fiz alguns questionamentos ao Dr. Roberto Branco, por exemplo, como é que os empresários estão encarando essa situação? Será que já chegou ao ponto de muitos empregos serem perdidos, muitas pessoas demitidas? Também consultei a ele as ações, como a Associação Comercial se integrou, ou está integrada a essa luta, se ela tem tomado algumas medidas, de cooperação, inclusive, não só entre a categoria, mas com os próprios órgãos que estão administrando essa crise e também uma expectativa dele para o futuro, né, se a economia está respondendo, as instituições estão realmente contribuindo, a Associação Comercial de Santarém, o que é que ela imagina em termos de produção, nosso setor de grãos, né, que é um setor muito importante, como é que ele está funcionando? Então, como é que está respondendo? Foram questões que eu coloquei para ele, Rafael, e nós vamos agora ouvir, então, essas informações que o presidente Roberto Branco, da Associação Comercial e Empresa Geraldo de Santarém, vem para nós. Vamos acompanhar. Como é um conhecimento de todos, o Brasil está atravessando uma fase muito difícil. Nós temos uma epidemia que vem assolando todos os remócios do Brasil. Santarém não ficou de fora, não fica de fora, porque está inserida nesse comércio. Eu penso que essa pandemia tem atrapalhado muitos negócios, mas, particularmente, aqui para a nossa região, eu tenho uma avaliação melhor. Pelo seguinte, nós, primeiro, o prefeito, nas decisões de fechamento do comércio e das restrições da região, ele sempre tem discutido conosco, convidado a nossa entidade, juntamente com as outras, para discutir melhor o que seria melhor para todos. E nós, sempre nós defendemos, e ele sempre acatou, nada radical. Fechamento radical aí, que as lojas, que ficassem 100% fechadas. Então, houve uma redução, mas uma redução que deu para salvar, digamos assim, alguns negócios e ir tocando devagarinho algumas coisas. Então, eu penso que isso ajudou bastante o nosso comércio. Nós não temos notícia aqui de associados que tenham fechado os seus negócios. Acreditamos que isso está sendo absorvido pelo capital de giro de todos. Existe uma negociação de horários. O pessoal tem trabalhado com horário mais elástico, até por causa das restrições. Então, a gente tem observado que os comércios estão ainda aí, exceto alguns segmentos, como academias, por exemplo, que estão totalmente fechados, e restaurantes, conseguindo passar essa crise. Nós acreditamos também que Santarém, por ser uma cidade, hoje, um dos centros, um das principais centros logísticos do país, nós temos aqui uma produção de grãos, e o agronegócio tem trazido, é um setor, digamos assim, que não foi atingido pela pandemia, continua normalmente, então, isso para nós é positivo, porque o agronegócio seguramente vai segurar grande parte dos negócios na nossa região. Inclusive, tive notícias que a Cargill, este ano, estará batendo um recorde de embarque de grãos aqui em Santarém, sem falar nos nossos, nossa produção local, que também vem em crescimento. Isso é importante e é positivo. Quantas ações que a nossa entidade tem tomada para apoio aos nossos associados e apoio em geral, a gente tem feito campanhas com os nossos associados e parceiros, empresas e parceiras, e nós temos conseguido máscaras para distribuição para os centros, para os hospitais, para os centros de idosos, para a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, doamos duas impressoras para a universidade, para a impressão de fazer a confecção das máscaras e o uso dos médicos, do pessoal da saúde, e a gente tem tido essa preocupação de estar sempre trabalhando para que as pessoas, especialmente nesse momento, usem máscara, que a máscara é uma importante barreira para a transmissão do vírus. Então, pensamos que a gente pode estar junto, mais 15, 20 dias, eu acredito que seria o fim desse ciclo, e esperamos que o nosso setor de saúde, os nossos hospitais, que já está instalado aqui em Santarém, o hospital de campanha, venha dar um apoio para a nossa parte de saúde, e eu penso que isso aí, acredito que a gente possa passar sem mais sequelas para o nosso comércio e para os nossos negócios. E se Deus quiser, final de maio, início de junho, a gente volta com tudo, porque a gente é guerreiro e a gente vai sair dessa melhor que entramos. Obrigado. Bem, então, a gente agradece aí a participação do Dr. Roberto Branco, e vamos torcer para que essa pandemia chegue logo ao seu final, e que as nossas vidas voltem ao normal. Enquanto isso, continue assistindo a TV O Impacto, acessando o site do jornal O Impacto, para você ter sempre as informações e orientações neste momento tão difícil que nós enfrentamos. Um grande abraço, boa sorte, e que Deus nos abençoe.